Não deu para colocar aqui todos os eventos que a gente teve oportunidade de palestrar e participar. Fórum de instrução, Twitter, e esse não se caminha de engano do IT, mas é interessante pensar que muitos dos tipos de desenvolvedores que já pensavam eles estão todos os dias conectados no IT, e você pode pensar coisas, ajudar no desenvolvimento do produto, e é bem bacana. Twitter também, eu acabo vendo muita coisa do Twitter de alguns, listas de instrução, eu participando daquela lista do Londres, e eu compartilho algumas coisas que estão faladas ali, que nem prestem muita atenção, porque é muito background para mim. Eu tive a oportunidade de conversar com o Julian, com o Paul, então ele estava fazendo um produto interessante lá, e aquelas coisas bastante difíceis de entender, então eu preferi só ler a lista mesmo, mas por enquanto eu não estou contribuindo para o blog. A gente tem muitos blogs disponíveis em vários idiomas, e eu não tenho uma lista que eu vou ficar conseguindo. Encontros nacionais e internacionais, como esse, isso é encontro que é considerado internacional, temos pessoas, não só do Brasil. Se existem discussões que a gente quiser seguir, depois eu vou liberar essa apresentação no meu blog, blog.professorboruja.com, vai ter as vídeos. Recomendo a quem quiser fazer contato com pessoas da África, tem lá. E aqui dá para ter uma ideia de como é uma função de BI. Eu não vou falar isso, porque já foram muitas pessoas que falaram sobre soluções de BI, mas para mim uma função de BI não é tão dócil. Não é só o inventário de falar, são pessoas, então a gente tem que ter, como foi falado, pessoas inteligentes perguntando para a gente as coisas. A gente tem que ter rápido. Eu fico muito feliz de pensar que eu posso usar a serviço como a serviço da Amazon. Esses dias mesmo, eu assumi uma máquina, que se eu tivesse que comprar, ia ter uma fortuna. Mas eu usei ela por duas horas. Então, eu precisei de hardware bom, eu aloquei esse hardware por duas horas, fiz algum teste e não precisei mais. E software, né? Software livre e software de qualidade. Eu acho que se a gente tiver software de qualidade, hardware de qualidade, software livre, né? Se a gente tiver algo do inventário e tudo o que a gente precisar para ter uma solução de BI, a gente vai ter sucesso. Não precisa ter uma solução, né, caríssima. A gente consegue ter uma solução, como a gente fala, né? Muito, muito mais barato e bom. Isso que é legal. Não é uma questão de preço. Se a gente pensar em preço, né? Aqui, eu vou... Aqui está uma visão de um projeto, eu não vou falar sobre isso. Mas se a gente pensar em preço, né? A gente vai pensar em diversas possibilidades. Por que o inventário? A gente sabe que a própria Microsoft já consegue dar de forma gratuita, né? Junto com a que quer ser. Se a gente viu, a gente está se transformando muito das nossas empresas que a gente trabalha. Aquilo é muito barato para eles. Eles compram mesmo. E a inventário também é competitiva demais. Fazer parte de licença e tudo. Mas o prédio de cliente, a gente até lhe dá muito fácil. Então, assim, a gente não consegue fazer o inventário só porque... Algumas vezes é gratuito, né? Porque também tem as duas vicentes. Mas nem porque é bom. Eu mesmo, eu sempre falo. O que é que eu escolhi pensar? Trabalhar com outras ferramentas, né? O que é que eu escolhi pensar? Questão de... Primeiro, isso é jato. Eu amo jato. Segundo, que realmente funciona. Segundo, porque eu posso ler o código. Eu posso ver o que está acontecendo lá. Não é uma caixinha de surpresa. Eu posso estar pensando, hein? E por uma parte de outra coisa, né? Então aqui, a gente tem visto que existem outras empresas também trabalhando. O que estava ainda para nós é o nosso favorito. Por mais que a gente pegue de vocês. Muitos já estão trabalhando com outros. Mas a gente, no Brasil, o que estava é o nosso favorito. A gente realmente usa o que a gente estava mais que as outras. Mas também é interessante saber que a gente pode integrar com outros. Alguns links importantes. E aqui, algumas das contribuições, né? Então, é assim. Algum tempo atrás, eu precisei trazer o mental para o cliente. Um projeto. E aqui, não tivemos trabalho para nada. Realmente. Porém, foi uma coisa chata de fazer. Não sou tradutor. É a mesma coisa que eu precisei fazer isso. Aí, eu trouxe o mental. Desde a versão do contexto. E aí, além de fazer hoje. Um dia, no evento, eu fiquei preocupado. E ela... Nossa, a gente não sentava. Vamos lá. E a gente não... Passar a tradução. E eu fiquei caralhando. Não sei. Minha tradução... Caramba. Eu pensei que isso aí foi acontecer, né? E aí, eu fui continuando. Eu pensei. Não era só para mim. Agora tem pessoas que estão usando. Então, eu vou fazer. Depois, eu fiquei feliz que... A partir da versão 3.7. Não preciso mais fazer. Já vem em português. Foi uma coisa boa. Um blogging. Eu lembro que... Quando eu comecei meu blogging. Comecei a escrever sobre o que ele estava. Eu tinha três motividades. Felizmente, eu... Meus pais... E até, talvez, questões familiares. Tive a oportunidade de falar em inglês e espanhol. Doentemente. E eu pensei. Eu posso escrever em espanhol. Vou escrever em inglês. Eu posso escrever em português. Mas eu pensei. Se eu escrever em inglês, você tem muita coisa boa. Se eu escrever em espanhol, eu não falo em espanhol. Vou escrever o que? Em português. Eu vou escrever em português. E aí, muitas pessoas começaram a me agradecer. E aí... É até bom. Porque, às vezes, minha esposa fala. Pô, você fica muito no computador. Você fica muito na internet. Fazendo muito esse tipo de trabalho. Né? Isso é só questão. Concordo. É uma facença. Mas eu confesso que eu já passei muitas horas. Eu escrevi no meu blog. E eu fico feliz que muitas pessoas gostam. E que ajudam algumas pessoas. Pessoas no de bursos. E a gente consegue, né? Por mais que a gente não é um desenvolvedor, basicamente, a gente sempre consegue estar na contribuição. Ajudar outras pessoas. De repente, ajudar a formar outras pessoas. Pessoas que estão começando. De repente, que querem atuar nesse mercado. Participação em eventos. Apoio às universidades. Estão em espírito de dúvidas de empresas. Videoaulas. Eu acho que no YouTube. Não sei se você já vê. Mas se vocês estão em YouTube. Isso mesmo em tal. Tem nem o mundo inteiro. Ensinando. Como usar. Isso é bom. Porque faz as pessoas crescer muito mais rápido. Sabe? Eu acho que se todo mundo precisasse. Aprender e tentar hoje. Ou seja, não seria possível. Tão rapidamente ensinar. Mas em um vídeo. Que a gente tem feito lá no YouTube. Quando a gente diz. Se você já assistiu o mundo. Você assiste. E você aprende. É claro que existe. Treinamentos aumentados. Mas às vezes a gente está falando de uma pessoa que está lá. De Manaus. Que só precisa fazer um projeto pequenininho. Ele tem que utilizar o quintal. Né? Às vezes não vai ter. O mesmo percurso. De repente. De outro projeto. Né? Parece divulgar. São coisas que eu comecei a fazer. Até. É. Algumas pessoas que entram. Na comunidade de pessoas. Eu sempre pergunto a mesma coisa. E é verdade. Dos novos. Dos novos. Dos novos usuários. Eles sempre vão fazer a mesma pergunta. O que é o TNT? O que é o PDI? O que é o quintal? Então algumas vezes eu pensei. Bom. Se todos vão ter as mesmas dúvidas. Por que não? Gravar as apresentações que eu faço. E aí as pessoas podem ir lá na sua casa. Assistir. Né? E ter essas perguntas resolvidas. Então aqui. Algumas coisas que a gente foi fazendo. Né? Projetos. Como estão. C.E. E. Foi o que eu estava falando. Uma hora do almoço. Com pessoas ambientadas. Aqui no Brasil. As pessoas. Elas. Realmente. Elas. 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 Ele chegava lá e dupl Federal. Ou puxava a ganhar dinheiro também. Achei. É um negócio todo mundo sempre ganha dinheiro. Eu investi uma palestra. No caso das Bellas, ele era um soldado daさpa Ana. Quero dizer palestra no�icted. Aquilo me marcou muito. Imodrou um ecossistema. Então. daqui. As pessoas. Começando. A fazerem uma validuluição do diabo. Até As Mães. Chegando de helicóptero no monde. Pra arrumar alguma coisa e estava apagado. Eu tenho espaço pra todo mundo. Então, eu vejo quem está mais como, digamos, o nosso último recurso, onde você tem projetos com uma série de problemas, ou então você precisa ter uma instituição crítica, quem está, tipo, vai passar a coisa. Se a quem está não soubesse, tipo o Bill Bright, responder as minhas perguntas nos cursos, quem vai responder, né? Então, a gente realmente pensa neles como o nosso último recurso. Eu tive a oportunidade de fazer um curso contínuo, e aí ele fala, né, sem nem esporte, né? Tipo, a função principal de Liverpool, e realmente está lá assistindo o curso com um cara que fez tudo aquilo, que desenvolveu tudo aquilo, é fantástico. Então, por mais que já tinha visto todos os vídeos dele, já tinha feito um monte de coisas, muita coisa que ele falou e já sabia, e ainda era o Kimball, né? Eu andava lá assistindo o curso com o Kimball. Então, aquilo também foi bem interessante. Então, para nós, não sei se são os casos que a gente vai contar com as coisas que são mais difíceis. Então, a gente não está nos ajudando nesse sentido. A integração de diversos sistemas, desenvolvimento de modos disponíveis, é assim que acontece. A gente tem um cliente fazendo com o Meet. Ele não consegue ensalcar as coisas que ele precisa. Então, eu pensei que eu estava falando para o Brian. Não sei se vocês perceberam, aí é uma crítica pensada. Até hoje, não existe o trocar a senha na versão da fechada. Isso aí, para mim, é uma coisa que não faz sentido. Entendeu? A gente tem que fazer o nosso próprio change pattern. Entendeu? Quer falar alguma coisa? Fizeram. Fizeram também. Quantos aqui fizeram o seu próprio change pattern, tá? Fica o jurídico do campo liberais e da comunidade. Eu falei, eu vou dar o meu código. Porque eu tenho aquilo pronto. Entendeu? Então, assim. Mas, a gente tem que fazer o que é básico no software. Então, mostra os donos de política. Não sei se outras coisas. Então, fica a crítica, né? A crítica construtiva. Porque existe, realmente, que a gente tem as coisas melhores. Aqui é um trabalho que a gente fez. A integração com o Google Chart. Google Maps. iChart. Seja o Chart. Então, eu fico muito feliz, né? De saber que eu tenho uma equipe muito boa para trabalhar comigo. Então, juntos nós conseguimos fazer muitas coisas. E uma das coisas é um teste muito bonitinho. E o Microsoft foi bonitinho. Então, a gente gasta muito tempo se envolvendo e estudando software. Uma empresa, praticamente, que uma empresa pesquisa. Então, a gente faz pesquisa pra caramba. E algumas coisas que a comunidade tem, que eu acho fantástico. Eu tive a oportunidade, em 2009, de chegar pro Tom e pro Paul e falar assim, Olha, se vocês fizerem esse parte de ir pra frente, muita gente no Brasil vai usar. Claro que tem uma versão Enterprise, que é muito bonita. Mas, o Cycle, pra nós, ele é muito. Porque a pensão é um pouquinho de equipe. E, pra quem sabe, quem conhece equipe, ele é o que eu falo do... O CINH que funciona, mas é esse CINH. Então, o Cycle, né? Eu lembro que eu falei pra eles. Olha, vocês precisam fazer. E eles fizeram. Aí, até uma crítica que eu faço a nós, brasileiros. A gente tem que cobre dos outros. Mas, cadê o Cycle Brasil, né? Cadê um projeto do Brasil como o Cycle? Cadê o nosso esforço pra desenvolver algo assim? Eu tenho a oportunidade de conhecer o CINH antes de ele fundar o FT. A gente já tinha trabalhado junto. E é um cara que vem pra caramba. Porque ele fez um projeto que, no Brasil, é muito usado. A gente usa muito o CINH. E é fantástico. Você cria DASH, faz muito coisa. Na Espanha, o FT-10, recebimos uma empresa chamada Stratebi, lá. Que também faz um trabalho fantástico na Espanha com esse projeto. Transições, muitas pessoas traduzem. Tem que ter um busco. Não sei se você conhece, mas... Quando você termina o projeto, tem que mandar para o cliente. Que dá trabalho. É um pouquinho, entende? Que já gera pra você. Com o cliente busco. É uma pena, né? Aí, pra você gravar. Que a Maria não tá aqui. Porque ela fez o primeiro livro de CDI do mundo. Um livro que vem de uma pessoa na comunidade. E esse livro foi fantástico. E é do mundo. Depois, finalmente, felizmente, o próprio Mesh também escreveu um livro. Que é fantástico. Tem coisa ali que eu falo, ó. Tipo, eu vim pra quem sair e saber se o Mesh contasse um livro. Porque não tem como não saber. Então, livros muito bons dentro do livro. Aí, aqui o dashboard que a gente fez. É... Com mapas. Eu... Eu não sou fã de mapas. Eu adoro mapas. Então, é muito interessante. Ficam loucos. Quem quiser ver umas fotos de mais coisas que nós acabamos fazendo, tem aqui o Facebook. E... Uma bem interessante, né? Freedom. Se você não gostar do que você tentava, Do it yourself. And share with your community. Make this progress better by yourself. Freedom. It's so good story. Então, sim. E a mensagem é... Não vamos deixar que, de repente, o recurso que a gente não tem, seja motivo de não usar. Se você tem uma equipe boa de Java, ou uma equipe que consegue fazer, você pode fazer. Pode ser contrata com o carro. Eu tenho certeza. Se você chegar a pensar, eu preciso disso. Eu não vou desenvolver para você. Né? Então... A gente tem essa liberdade. Eu já trabalhei com o software super monetário. Para eu desenvolver na aula, pelo menos para mim, não sei vocês. Se eu não tinha aquilo... Ah, isso espera. Um dia vai chegar. E já era. Eu tinha que ficar lá. Com o pensado, eu posso pedir para pensar. Eles podem falar. Espera. Eu posso fazer isso ao mínimo. Então, eu tenho a possibilidade. E, assim, eu posso fazer muitas outras coisas. Né? Imagina quando eu precisei fazer o inventário. Ah, o assunto é só português. Ah, o Brasil... Não diga para vocês, né? Também que... Não estou brincando, né? Mas... De repente, o Brasil não era o único de trazer. Eu trouxe isso. Então, eu devolvi isso à comunidade. Então, eu vejo ainda muitos espaços para a comunidade, né? E sempre vai existir para a gente melhorar o software. E ajudar mesmo. Né? Próximos passos da comunidade. Onde a comunidade quer chegar. A gente tem conversado, né? Tem bastante gente aqui que ajuda muito. Muito mesmo. Eu acho que... Se não fosse comunidade, isso aqui promete. Também não aconteceria. E... Organização de reconhecimento e melhoria do nosso ponto de encontro atual. Já tem isso. Mas a gente tem que melhorar. Organização de mais eventos presenciais. Apoio da comunidade em outro país. Brasil, ele pode ajudar outros países. A gente pode... Ajudar outros países a terem uma comunidade forte como a nossa. Isso é uma questão que eu tenho como pesquisa minha. Segurança. Talvez o Lennon vai contar um pouquinho sobre o Pental sendo usado, principalmente, sendo usado em projetos do governo. Dados muito importantes estão para pegar. Então, a gente realmente tem que estudar bem isso aí. Se aquilo está sendo bem guardado, se não tem nenhuma falha. Uma preocupação que eu acabo tendo é que as pessoas utilizam o iPad para conectar no Pental. Aí, a gente usa o celular. E a gente sabe que é uma conexão... Usual de senha só. Usual de senha. Se o cara não sabe o usuário de senha, que não deveria saber, porque as pessoas têm senha dobra, ele entra. Então, a gente está trabalhando num módulo onde a pessoa conecta no Pental, passa por essas visualizações novas, e aí a gente deixa ele sendo indicado. É claro que você consegue fazer isso de diversas maneiras, mas a gente está estudando. Os bancos, eles pensam muito isso. Instalabilidade é o desempenho. A gente tem a oportunidade de colocar o Pental, que estava até com o Brian, em dois servidores. Então, o Pental, alta disponibilidade. Se um guiar e serve cair, o outro assume ao mesmo tempo. Aquilo não fica fora. E isso é possível de fazer. E há uma coisa que a gente está querendo fazer uma fazenda mesmo, né? de Pental, a Fargo. Que os vários servidores, todo mundo acertando no app, e distribuindo a carga. Porque, às vezes, a gente vai ter projetos muito grandes, né? O que é que a gente faz esse tipo de trabalho? Aplicações mobile, né? Tem algumas iniciativas nessa área, mas não sei quantos de vocês entendem a parte técnica do Pental. A fundo, a fundo de saber que você pode, por exemplo, fazer uma recepção ao Pental como se fosse um serviço. E aquilo te retorna. Aquilo pode te retornar um JSON. E depois que você recebe um JSON, você faz o que você quiser. Você pode jogar isso na aplicação mobile. E o seu usuário para navegar as aplicações que você se moveu. Por exemplo, iPhone, né? Ou para Android. E... Então, eu queria agradecer a presença de vocês, realmente, por uma nova importância. E falar que, quem tiver qualquer dúvida, sabe onde me encontrar. E eu considero algo tão fácil de ser encontrado. Então, eu tenho tudo o tempo que vocês podem imaginar. Twitter, blog, Facebook, e-mail. Siga meus contatos. E eu vou disponibilizar as oportunidades no meu blog. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. Principalmente para o que deixou a gente estar aqui fazendo essa palestra. Por organizar. Eu lembro que a gente começou a pensar nisso. A gente tinha várias coisas que a gente poderia fazer. Para ver como a gente estava passando morar boa com a gente. A gente poderia fazer isso em Brasília, São Paulo e Recife. Mas por que a gente pedir, né? Se a gente pode tomar... Vamos todo mundo para Recife. Se alguns tiverem que pagar o próprio bolso para estar aqui. Se tiverem que fazer um investimento. Otera, etc. Então, todo mundo veio para cá. Para que a gente pudesse ter um evento unicamente bom. Aqui em Recife. E eu acho que nós temos certeza que foi a melhor coisa da comunidade. E queria agradecer essa oportunidade. Obrigado, pessoal.